bom dia bom dia bom dia vamos voltando para a loja só que eu vou por outro caminho para não ter que passar lá no centro que ali tá interditado eu vou ter que virar lá no centro do centro da cidade então vamos voltando com o outro caminho a gente olhou né e lá no centro lá no centro para virar para ir para a loja nossa fecharam aqui ó acabou irmão já era agora não tem mais vamos passar por aqui não vamos ter que virar lá no viaduto ou voltar lá perto da estação ferroviária aqui não passa carro aqui é só ciclista e pedestre ó faz tempo que eu não passo por aqui e aqui vai virar um movimento fudido interditaram lá tiozinho cadê a máscara tiozinho meu deus a gasolina tá fechada abri a gasolina jesus amado cidade linda aparecida viu muito 10 muito linda e pintando faixinha né que virou movimento aqui agora né então tem que pintar as faixas e aí desculpa a tosse lembra a 600 que o meu irmão tinha igualzinho e não vou pegar para cá vou ali não vou por aqui e já vou sair lá na a santa teresinha e já ganha o tempo a nossa reformar aqui ficou top o asfalto tá tá 10 o asfalto aqui ela ruim para caramba cheio de buraco a nossa ficou bom e para eu para eu para eu aqui e aqui é o bairro do bairro rodrigues aqui de aparecida ele é desse bairro aqui o hernandes também tem canal no youtube aqui ó ele mora aqui também ele faz pilotagem esportiva ele e o meu irmão pierre o meu sobrinho lucas e eles fazem pilotagem esportiva e só estão esperando só estão esperando liberar a quarentena para eles irem lá no aras tu e o ti mas se for a minha folga se for no domingo né ou sábado sábado que seja minha folga estarei lá o mirante lá em cima ó onde eu faço vídeo lá também show vamos voltar ali vem não tiozão senhor que para aí já ganhei caminho não peguei trânsito aquela lei ali atrás ali pela santa teresinha ali é como se fosse uma válvula de escape vai tiozão libera aí para nós à esquerda esperar não tio não tem jeito tá quase na hora do meu almoço aí complica ae tiozão valeu obrigado ele abriu um pouquinho para mim passar joia maravilha ajudou o amiguinho da galão d'água máscara também é isso daí mas que irmão é o que vai ajudar muito é manter a distância de um do outro de um metro e meio dois metros e uso de máscara é isso aí que vai ajudar porque vacina por enquanto não tem tá em teste não sei se é câmera se é radar então vamos devagar oi 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 Não estão limpando aqui o canteiro Está tudo sujo Tem o senhorzinho dessa concessionária Aqui, essa daqui também Ele que manda limpar É limpo, hein? Ele paga uma pessoa Para poder limpar Pelo jeito, o cidadão não está limpando E ele também não está pagando Está ruim para todo mundo Então, zero a zero Ele pagava do bolso dele Não é serviço dele Está aí a crise Então, não tem como pagar Segura aqui, sabe? Vamos mais devagar um pouquinho Então, não tem como pagar um pouquinho Então, não tem como pagar um pouquinho Opa, aí não, filho Opa, aí não, filho Espera um pouquinho, Titi Deixa o cara da moto passar Falou para vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Uma ótima semana a todas E a todos também, né? Falou, até o próximo vídeo Fui, é nóis Falou!